Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua família, tá bom? Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor nessa empresa religiosa, tá bom? Mais uma vez eu vou dizer pra vocês o horário que eu tô gravando aqui capaz de passar carro, tá bom? Não se preocupem, iremos continuar o vídeo da mesma forma, tá bom? Que a rua fica bem pertinho aqui daí, mesmo tudo fechado não adianta, tá? O dia que eu tiver condições eu fecho tudo isso aqui de sonex e pode passar o carro que for ali que não dá pra escutar, mas por enquanto eu não posso, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva aqui no canal, ative as suas notificações para que sempre quando eu postar um vídeo você fique sabendo, seja um dos primeiros a saber, tá bom? Se você deseja ser um membro aqui do canal, seja um membro, tá bom? Seja um membro e nos ajude nesta luta contra a hipocrisia do sistema religioso. E se você não enviou o seu relato, envie para o rederock2013.gmail.com, tá bom? E você que ainda não liu o seu relato, não se preocupe, eu vou ler, uma hora eu vou ler o seu relato, tá? Eu vou ler o seu relato. Mas, como tem bastante, e às vezes surgem algumas notícias, eu tenho que ler algo mais factual, então eu procuro tentar ler aqueles que estão na frente, né? Dar preferência àqueles que estão na frente, tá bom? Ou quando eu vejo que é um e-mail que é factual, que eu não posso deixar para depois, tá? Então, talvez a pessoa mandou hoje e eu peguei e li ele hoje. Ele passou na frente por quê? Porque era algo factual. O título ali, eu vejo o título, eu leio o título e vejo que é algo factual, eu vou ler, tá bom? E você pode também estar enviando o seu relato aqui, que nós iremos ler, independente do tempo que vá demorar, tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje. O relato de hoje diz assim, Boa noite, estou no sistema e mesmo enviando esse e-mail peço que não me identifique, pois estou no sistema ainda. Tudo bem, não iremos identificá-lo ou identificá-la, tá bom? O que tenho a dizer é que cada dia me decepciono mais com esse sistema. Quando vejo tudo o que está acontecendo e o descaso, sinto vontade de chorar, pois nessa pandemia vemos o que realmente importa para eles. Reuniões com mínimo de distanciamento. Grupos se reunindo fora de horário de reunião, com aglomerações. Isso tem sido assustador. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Mais de 25 mil casos ou 25 mil casos. Colocamos 25 mil casos no Brasil, né? E é só uma gripezinha. E os líderes religiosos não estão nem aí para nada. Fazem isso mesmo, né? Um total desrespeito. Muitos não admitem, mas estão com medo, sim, de serem contaminados. Mas como argumento, eles dizem que devemos ter fé. É? Vai falar em ter fé para o genro, para o sobrinho do Didi? Hã? Vai falar em ter fé para aqueles que tiveram o coronavírus lá dentro do templo do Didizão. Hã? Para esses, eles não falam. Quem tem que ter fé é só o membro. Que tem que sair da sua casa, pegar ônibus, pegar metrô e ir para instituições. Então, esse tem que ter fé. Agora, quem pegou o ungido, o consagrado, o homem de Deus, aquele homem que não acontece nada, esse daí pegou, daí ninguém fala nada. Não é verdade? Agora, o coitadinho tem que ter fé. Que ela é maior que o vírus e que Deus vai proteger. Bom, já vimos o contrário, né? Esse blá-blá-blá que eles dizem já caiu por terra, porque vários bispos já pegaram. E para quem é do meio e morre com o coronavírus, insinuam que a pessoa não estava bem na fé. Para piorar a situação, temos que fazer o trabalho da política, pregando, aliás, pegando números de celulares e fazendo lista de transmissões. Há um tempo atrás, tínhamos que divulgar vídeos enviados para nós, favorecendo e defendendo de maneira ferrenha o atual presidente da república, devido às polêmicas divulgadas sobre seu governo. Nas últimas semanas, porém, como muitos estavam questionando a igreja por conta dessas polêmicas, a igreja resolveu parar temporariamente com as divulgações. Olha, gente, escreve o que eu estou falando para vocês. O Didi, ele vai pular fora. Assim como fez com o Collor, assim como fez com o Dilma, com o Lula, assim como fez com todos. Porque eles só se importam quando tem algo para eles. Escreve o que eu estou falando. Eles vão pular fora. Quando eles veem que o barco está afundando, não se importam com nada. Então, agora mandaram parar com a divulgação, né? Não pode mais defender. Ainda me lembro da reunião que o RC fez por videoconferência, tentando convencer a quem assistia a apoiar os ideais da direita, sabendo dos questionamentos sobre a igreja estar nessa sujeira que é a política brasileira. O discurso não convenceu. RC, você não convence ninguém. O teu discurso não convence ninguém. Nem os pastores aí dentro acreditam em você? Nem os pastores acreditam? Hã? Você vai querer dar somebody love para o meio dos obreiros, né? Como se ainda não bastasse, vemos um incentivo que não preserva a vida, mas só aumenta o número de contaminações e, consequentemente, de mortes por Covid-19. Sabemos que tem pessoas necessitadas que precisam sair para trabalhar e ganhar o seu pão. Porém, esse incentivo para as pessoas se reunirem na igreja em plena pandemia mundial é uma direção que vem do alto. é uma pergunta, né? Porém, o incentivo que as pessoas reúnem na igreja em plena pandemia mundial é uma direção que vem do alto? Ele tem permitido a entrada de idosos e pessoas do grupo de risco. essas pessoas indo para as reuniões arriscando a sua vida em prol da fé, entre aspas. Isso é uma decisão sábia? Obreiros têm morrido por esse vírus e eles não fazem um pronunciamento às famílias sequer. sequer fazem alerta aos membros. Por que será? Se mais algum membro, obreiro, jovem ou evangelista morrer, será que eles vão se responsabilizar? A pergunta Nós, os menos favorecidos, não temos plano de saúde decente. Nenhum hospital cinco estrelas para nos amparar. Se os auxiliares já têm sido um descaso, imagine conosco que somos o pano de chão da igreja. que somos usados como eles querem, do jeito que eles querem. Isso chega a me dar náuseas, chega a me arrepiar. Isso me dá uma indignação, gente. E o que ela falou aqui é real. Imagine nós que somos o pano de chão da igreja. Que somos usados como eles querem, do jeito que eles querem. Quando não temos utilidade e quando o corpo esfria, somos dispensáveis e esquecíveis. Deus abençoe, Marcelo Roque. É indignante o que esses líderes religiosos estão fazendo. Não dá para aceitar. Pessoal, você que está dentro do sistema, seja de qualquer sistema, seja de qualquer instituição, da Ilude, da Católica, qualquer igreja evangélica, se você vê que o seu líder não está honrando com a lei, com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, denuncie. Vá na delegacia e denuncie. Está tendo reuniões, está tendo aglomeração. Não dá para aceitar. Tem obreiros morrendo, jovens morrendo. E o seu líder obreiro não está nem aí para a sua vida. Eles estão em suas mansões, sentados em frente aos seus Macbooks. Porque eles não usam um computador normal igual a esse meu aqui. Eles não usam um computador normal igual a esse que você usa aí. Não. Porque eles usam o Macbook. Eles usam o Macintosh. Eles usam tudo mais caro. E sabe comprado com quem? Adivinha. Com o seu dinheiro, obreiro. Com o seu dinheiro. Eles estão lá no alto das suas mansões, nos seus templos, falando para você e a guerra. Né? Fazendo igual Davi. É, Davi. Davi ficava no palácio e mandava os soldados para a guerra para morrer. É. Ociosos. Ou ocioso. Eles são ociosos. Estão em seus palácios mandando você ir para a guerra, obreiro. Mandando você ir para a luta, obreiro. Mandando você fazer aquilo que eles teriam que estar fazendo. Que é cuidar das pessoas. Eles arrecadam o seu dismo, arrecadam a sua oferta, arrecadam o seu sacrifício. Você vende a sua casa, o seu carro, o seu apartamento, você dá o seu salário, você dá tudo para eles. Aí sabe o que eles fazem? Ó, o povo está precisando de comida. Obreiro, vai arrecadar alimento para dar para essas pessoas. Ó, quando vocês arrecadarem, vocês trazem na igreja que nós vamos mandar fazer uma sacola com o emblema, com a logo da igreja e vamos espalhar para todo mundo que a igreja ajuda. O dinheiro que eles gastam com fazendo esse merchan nessas sacolas, esses milhões poderiam ser gastos com comida para dar para as pessoas. Não é verdade? Mas não. Eles preferem fazer merchan nas suas redes de TV. E você, obreiro, quantos colegas, quantos colegas seu já morreu com esse vírus? Quantos? Quantos que você conhece? E eles estão nos seus palácios. Estão comandando de trás dos computadores de você fazendo tudo o que eles querem. Infelizmente, isso só vai mudar se você meter o pé, chutar o pau na barraca. É isso mesmo. Não aceite ser escravo. morrer e matar pessoas porque você indo para esse lado que eles querem você pode contaminar outras pessoas também. Pessoal, vou parar por aqui. É indignante isso. Se você tem o seu relato, por favor, me envie. Envie para o redrock2013 arroba gmail.com Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative. E por favor, se você deseja ser um membro, nos ajude sendo um membro aqui do nosso canal. Um forte abraço. Tchau.